Oi meus amores, no vídeo de hoje a gente vai falar algumas dicas de uso do óleo de coco Eu particularmente gosto muito do uso do óleo de coco nos cabelos Porque na minha opinião ele é um óleo extremamente leve que te traz muitos resultados Obviamente que você pode fazer tudo isso que eu vou conversar aqui com você hoje Com azeite, óleo de rícino, mas por exemplo eu já acho o óleo de rícino um óleo mais pesado, mais grosso Por isso que eu escolhi conversar com vocês sobre o óleo de coco Esse aqui é o meu, ele tá zero bala porque o meu antiguinho acabou Ele é da marca Natural Life, mas pode ser de qualquer marca, tá? O meu antigo eu acho que era de uma marca chamada Copra Enfim, óleo de coco extra virgem é o que você vai precisar Mas antes de mais nada, vamos entender um pouquinho a função dos óleos, dos lipídios nos nossos cabelos Todo cabelo saudável ele tem uma película gordurosa, uma película protetora Que impede que a hidratação natural dos fios se perca com os desgastes da poluição, fonte de calor, essa coisa toda Então pra gente manter esse cabelo saudável ou pra recuperar a saúde dos fios A gente precisa fazer uma reposição de lipídios E como é que a gente consegue isso? Com as boas máscaras de nutrição Que são as máscaras ricas em óleos Ou então com a aplicação direta dos óleos nos nossos cabelos Ih, o óleo de coco vai te ajudar muito, meu bem Falando em aplicação direta do óleo de coco nos cabelos Isso nada mais é do que a nossa boa e velha humectação Eu tenho um vídeo completo aqui no canal falando sobre esse assunto Mas vamos lá O que que é esse raio de humectação? É você aplicar o óleo puro diretamente nos cabelos Aplica mecha a mecha com o cabelo sujo mesmo Ele não precisa estar lavado previamente Então se você tá aí e quer dar uma carga de óleo show de bola Pega o teu óleo de coco, vem aplicando nos cabelos, cabelo todo, tá? Começa no comprimento e pontas e depois com o sujo das mãos Você vem passando na parte de cima da raiz Não encharca couro cabeludo Você tá fazendo uma aplicação nos cabelos Não no couro cabeludo, tá? Então vem todo o cabelinho Começa no comprimento, pontas Depois você vem passando aqui por cima na tua raiz Deixa umas duas horas e depois você vai lavar com shampoo e condicionador O shampoo é um shampoo comum, não precisa ser nada de shampoo antirresíduo Aliás, nem deve Então a humectação é a primeira dica do uso do óleo de coco Você pode estar fazendo toda semana Não tem nenhum tipo de problema Inclusive pessoas com cabelos oleosos podem fazer a humectação uma vez por semana Se você segue o cronograma capilar Na etapa de nutrição, você vai substituir pela humectação Uma coisinha só que eu acho que eu não preciso falar Mas enfim, é bom a gente sempre ressaltar Todo e qualquer cabelo pode e deve fazer uso dos olhos Cabelos loiros, coloridos, descoloridos, alisados, relaxados, com ene Enfim, é tratamento É uma reposição de lipídios pra formar essa camada protetora E impedir que a hidratação saia Uma outra dica muito boa É pras pessoas que estão com as pontas dos cabelos extremamente ressecadas Ou danificadas Você vai usar o óleo de coco como um pré-shampoo Como é que funciona isso? Sempre no dia que você for lavar o seu cabelo Uns 20 minutinhos antes Pega o óleo de coco puro Aplica nas suas pontas Enfim, nas partes que estão realmente mais ressecadas Ou sensibilizadas E deixa essa pausinha de 20 minutos Feito isso, aí sim você pode lavar o seu cabelo normalmente Porque o que vai acontecer? O shampoo, a função dele é limpar Então se você já está com o cabelo muito sensibilizado E aí você fica lavando, lavando, lavando E passando o shampoo muito nas pontas O seu cabelo pode ficar com o aspecto ainda mais ressecado Então se você proteger essas partes Que estão mais sensibilizadas com um óleo Na hora que o shampoo estiver agindo Ele vai ter que primeiro limpar esse óleo que está aqui E não limpar diretamente o teu cabelo Conseguiu entender a proteção que ele vai fazer? Bem, na parte que está saudável Ele tem que fazer a higienização normal É essa a função do shampoo Agora na parte que está mais danificada Mais ressecada A gente não quer uma coisa ainda mais potente Porque pode sensibilizar mais Pode ressecar mais Então a gente engana o shampoo Fazendo uma barreira de proteção E o óleo de coco vai ser essa barreira Por quê? Na parte que está legal, beleza O shampoo tem contato direto com o teu fio Agora na parte que está mais sensibilizada Ele vai ter contato com o óleo de coco Então ele vai remover o óleo de coco E não vai sensibilizar ou ressecar ainda mais o teu cabelo Então ó, dica número 2 é usar o óleo de coco uns 20 minutinhos antes como pré-shampoo Você pode fazer esse tipo de uso umas 2, 3 vezes no máximo por semana Se você lava o cabelo todo dia, esquece, tá? Faz somente no máximo até 3 vezes por semana Gente, depois que você lavou o cabelo com o shampoo Remover o óleo de coco das pontas Condiciona ou trata como você quiser Agora a última dica que você pode e deve fazer sempre é Turbinar a sua máscara de tratamento Transformando ela numa baita nutrição Tem uma mascarazinha chulé que você não dá nada por ela Que você está pensando Meu Deus do céu Comprei, não gostei, não estou vendo o resultado O que eu vou fazer com esse troço? Não vai e joga fora Pelo amor de Deus Vamos dar uma turbinada nesse creme aí Pega uma colher de sopa de óleo de coco Numa porção dessa máscara Que seja o suficiente pra aplicar em todo o cabelo Mistura e pronto Virou uma baita, mas uma baita nutrição Eu não aconselho você pegar o óleo de coco Botar direto no teu pote de creme Bater aquilo lá e deixar quieto Não Sempre que você for usar Passa o creme por uma cumbuca Pra algum lugar Somente a quantidade necessária pra você usar naquele momento E aí sim, adiciona uma colher de sopa Mistura tudo O creme vai ficar bem enriquecido mesmo de óleo E aí, ó Aplica no teu cabelo limpo Lava ele com qualquer shampoo Tira o excesso da água com a toalha Aplica, mexe, mexe E deixa um tempo de pausa Pode ser uns 20 minutos Se você quiser usar uma toca térmica Se é que você ainda tem isso na sua casa Ou uma toca qualquer Pra dar aquela aquecida Pode Não tem nenhum tipo de problema E aí, depois do tempo de pausa Enxágua por completo Não precisa condicionar Nem lavar novamente com o shampoo Só enxágua com bastante água Seu cabelo vai tá super desembaraçado Muito mais gostoso Macio Faz aí e depois me conta Que a tua máscara que você tava, ó Pau da vida Porque não funcionou com você Vai virar uma máscara coringa Se você misturar óleo de coco na máscara Vai usar apenas uma vez na semana, tá? E aí, não preciso te dizer Que se você fez isso Você conseguiu a etapa de nutrição Do cronograma capilar Agora, antes da gente encerrar esse vídeo Eu quero fazer uma pequena observação Sobre o uso do óleo de coco No couro cabeludo Eu, Carla Não gosto muito Se você tá com queda Tá com caspa E você precisa realmente Dar uma limpeza Ou uma fortalecida No teu couro cabeludo Por conta da caspa Da queda Da quebra Use o óleo de rícino Esse é o melhor óleo Pra você fazer esse tipo de tratamento O óleo de coco Eu não indico muito O uso dele no couro cabeludo, tá? Use apenas nos cabelos Focando bastante no comprimento E nas pontas E aí, com o residual Você vem aplicando na raiz Ai, Carla Mas eu tenho a minha raiz muito seca Então, você vai aplicar um pouco mais nessa raiz Mas não vai encharcar Deixar pesadão Encostando muito no couro cabeludo Não abusa Senão, ao invés de te ajudar Ele pode prejudicar a saúde dos teus fios Fazendo uma obstrução do seu folículo Pronto, o vídeo de hoje foi pra conta Com o nosso bom e velho amigo Óleo de coco O meu, como aqui no Rio de Janeiro É muito quente Ele já fica completamente líquido Mas tem alguns lugares que são mais frios Que ele fica numa forma de pasta E aí, é só você dar uma esquentadinha de leve Em questão de segundos Que ele fica assim, ó Aqui, eu não tenho esse tipo de problema Ele já fica guardadinho E sempre que eu vou usar Ele está líquido Eu amo de paixão Gosto Uso muito óleo de coco E adoro os cremes também Que são enriquecidos com óleo de coco Eu sou uma apaixonada pela etapa de nutrição, né? Pra mim, a etapa que mais chama atenção A nível de resultado Quer testar um creme Ou um produto Que vai te dar brilho no cabelo Com certeza na composição vai ter algum óleo Porque são os lipídios Que dão esse efeito de brilho De maciei, gente É tudo de bom Se você gostou desse vídeo Já sabe Vai fazer o quê? Compartilha com todo mundo Dá meu like Se inscreve aqui no nosso canal Um grande beijo Até o próximo E até o próximo